3, 2, 1, GO! Mano, 10k velho, 10k, o canal chegou a 10 mil inscritos mano Eu achei que chegaria até o finalzinho do ano passado, mas não demorou muito Esse meizinho de janeiro batemos 10 mil inscritos, mano, só tenho a agradecer, eu não fiz nenhum especial Eu não sei o que eu posso fazer de especial, mas eu só tenho a agradecer pra vocês, pessoal Todo o apoio, todo o feedback que vocês dão, o pessoal que vai no Instagram, que elogia, que dá algumas sugestões de vídeo Que vai lá e troca uma ideia comigo e tudo mais, tanto no Insta quanto no Face, tá pessoal? Tem as duas redes sociais aí embaixo pra quem quiser seguir, né? Só tenho a agradecer, mano, 10 mil, que venha 15, que venha 20 futuramente aí Vou tentar me esforçar mais aí pra trazer mais conteúdo de qualidade pra vocês aí, pessoal, beleza? Bom, então é isso, fiquem com o vídeo e fui! Valeu, pessoal, de novo, muito, 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 muito obrigado mesmo Vocês são fodas Então falei, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight Aqui pra gente jogar com o Blight, um killer que tá esquecido, velho O pessoal não tem lembrado mais do Blight, parece que o pessoal ignora ele, só lembra porque ele tem o Undyne, né, cara? Basicamente, eu nunca mais vi um Blight aí no servidor jogando como sobrevivente Parece que o pessoal não sabe mais que ele existe, mas faz muito tempo que eu joguei com ele no canal No último vídeo tem muitos e muitos meses, teve o pessoal aí nos últimos vídeos que pediu aí se eu jogo ou não de Blight Então fiz uma partidinha de Blight aí pra vocês, pessoal Uma partidinha que foi até interessante, foi até diferenciada por causa de alguns fatores devidos ao mapa, né, cara? Que a gente já sabe que é um mapa muito mal otimizado Já era mal otimizado antes do rework e depois do rework, então ele continuou bem pesado, cara, bem pesado mesmo Feitiço Imortal, todo mundo já sabe, né, cada vez que alguém limpa um Totem meu que não seja o Imortal Esse Totem passa pra um outro Totem apagado no mapa, né, esse Totem Exa, esse Totem de Feitiço, passa pra outro no mapa Basicamente isso O Rin, cada vez que o sobrevivente estiver fazendo o gerador, ele para de fazer esse gerador O gerador começa a regredir instantaneamente de 200% mais rápido, né Então a gente vai combar aqui junto com o Imortal pro Rin durar um pouquinho mais na partida Obviamente, o Slop Budger, cada vez que eu aplico um golpe padrão no sobrevivente Esse sobrevivente ganha o efeito dilacerado que aplica 20% de slow na cura e vai fazer com que sobreviventes se curem 20% mais lento, tá Obviamente, o churrasco é um tiro pra gente não ficar perdido na partida aí, cada vez que eu coloco um sobrevivente Desde quem está a mais de 40 metros do gancho Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês curtam o vídeozinho Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no comentário Ative o sininho pra não perder os próximos vídeos Falou, falou e eu fui Tamo junto Ok, vamos lá A gente vai jogar contra um trio E o outro quarto sobrevivente é do console Esse trio, obviamente, não quis Oh, meu Deus É por isso que eu odeio esse mapa Olha isso, bicho Trava demais, mano Trava demais Ok Ai, mano Por que que vocês botam esse mapa, cara? Eu tava jogando de pig agora, velho Ok Eles vão querer vir Lanternar, mas eu vou pegar a virada pra cá É por isso que eu odeio esse mapa, velho Ele me dropa muito FPS Eu vou precisar fazer o seguinte Peraí Peraí Calma, cara Não tô te dando facecam Tinha calma Só quero ver se eu consigo ter Ai, meu Deus Blight Ok, mano Tu não passa Tu é muito gordo, velho Pra passar ali Cara Tá travando muito Não consigo jogar, velho Eu tô correndo pro meu lado Pô Com esse FPS cagado Vai ser foda Ok Ainda bem que eu tava com esse Adon Mano Se eu ganhar desse trio aqui, velho Com esse FPS Merece o like, hein, velho Ah, eu não consigo correr, velho Eu não consigo correr que o mapa me dropa FPS Ok Ok Ah, se eu não tivesse o jogo travado, hein, pessoal Meus amigos não devem ter corrido fora muito longe Digam um fair play, sem tunelar Aqui Se ele tivesse um dead hard, ele me counterava, velho Dead hard é o maior counter do Flight Eu sei que eu vi aquela mina ali, mano Não consegui Victim QueAAAAAAAA Será só mais Crash Agir Com Se vê Cara, o que tá me salvando aqui até agora Tá sendo o andar em rim, velho Hum, eu queria ter pelo menos batido ali Deixa eu dar uma olhada pra cá Ok Fica mais uma mina aqui, velho Ok Essa não vale mais a pena ficar nela Ela vai pra um looping muito forte que eu não consigo Pegar Vocês podem tá rushando aquele gerador ali do canto É, eles não necessariamente estão, mas eu preciso Ai, Blight, por que que tu não bate nas coisas, bicho Olha lá pra lá. Sabia. Ok. Ah, não. Só o Coisa tá me ajudando. Me ajudou um pouquinho. Como o... Nosso querido... Porcão ali, né, velho? Ok. Menos um. Isso é ótimo. Eu preciso tirar esse Jake do jogo. Urgente. Menos um com dois geradores. Ainda dá pra sonhar. Ok. Eu acho que não vai ter ninguém tão perto. Boa. Maravilha. Eu acho que eu ainda chego aqui. Ai, velho. Ok. Não, tu não vai fazer essa janela de novo, velho. Sem chance. Bora. Pessoal, olha aí os geradores aqui. Beleza. Confiou demais, velho. Confiou demais. É, o FPS deu uma normalizada. Deu pra começar a jogar, velho. Deu pra começar a jogar. Lightseira. O Adão do Anel nem foi utilizado, basicamente, né? É, deram uma pegadinha só. E já terminaram aquele gene. Ok. 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 Ninguém aqui precisa voltar pra lá. Que eles vão... Vão ficar se escondendo agora. Ok. Ok. Três kills a vitória, mano. Travando o jogo. Ok. Preciso pegá-lo o quanto antes. Enquanto não ativa a adrenalina. Porque é certeza que se ela terminar o outro gerador, a adrenalina vai ser ativa. Beleza, pessoal. Vitória. Três kills. Vitória. Então... O nosso a gente já fez, mano. Ah, sussurros agora, hein, mano. O que também é bom pra Survivor, velho, é as marcas desse mapa. Elas não ficam tão visíveis. Ok. GG, mano. Queima um 4K. Pra cima do trio. O jogo travando. E... Nesse mapa, né, Kai? Ok. Será que morre na segunda? Segunda. Ok, mano. É, o Blight ainda tá aí, mano. E a hatch, ó. Nova hatch. Vamos tomar um cafezinho, mano. A partida aqui foi mais complicada. 3, 7, 4, 5. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais o videozinho aqui no canal. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no comentário, pessoal. Vídeozinho bacana. Partidinha diferenciada aí pro canal. Né? Então é isso aí. Grande abraço. Falou, falou. E eu? Fui. Olha, eu fiz 30K de ponto, velho. Eu não achei que eu faria tanto. GG, mano. Fui. Fui.